Bem-vindo de volta, galerinha, para mais um vídeo do nosso canal. Não se esquece de se inscrever, já deixa logo o seu joinha aí e faz os seus comentários para que o nosso canal possa vir a melhorar, beleza? Vamos nessa para mais um jogo desse canal. O nome desse jogo, galerinha, é Demolition Derby 2. O objetivo é atingir os outros carros. Veja que a gente já está em uma nova fase aqui, no novo ringue. E apenas o meu carro deve continuar aí no jogo, vamos ver se eu consigo, beleza? Então vamos nessa. Olha lá, vamos, vai, 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 vai. De frente aqui, nossa, passamos direto. O meu carro já foi atingido duas vezes. Agora vai, agora vai. Aê, dois de uma vez, dois de uma vez. Vamos fazer a curva aqui. Vamos fazer a curva. Vamos andar de câmera. Agora, hein? Agora. Opa, alguém me acertou aqui, hein? Vamos mudar de câmera, vamos ver o que aconteceu. Olha só, meu carro acabou capotando. Ó, consegui voltar. Vamos lá, vamos lá. Vamos acelerar, vamos acelerar. Vamos fazer a curva. Ó. De frente, hein, galerinha. Ó, de frente não é muito bom porque acaba danificando o meu carro também, hein? Então eu tenho que bater de frente na lateral do outro carro. Acabei batendo de frente novamente. Ó, acabaram me atingindo. Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. A gente vai conseguir. Não pode desistir não. Ó, já teve um carro ali que capotou também, hein? Ó. Ó, aí, conseguimos, hein? Vamos fazer a curva aqui. Ó, vamos radicalizar? Vamos, vamos radicalizar, hein? Vamos ver o que acontece. Vai, 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 vai. Uhul! Muito louco! Ó, esse carro aqui, ele já tá fraco, hein? Opa, alguém me atingiu ali. Vamos andar de ré agora? Vamos, vamos de ré que a ré, o meu carro atrás, ele tá mais... Ó. Vai, vamos de ré agora, hein? Vamos radicalizar mais uma vez, hein? Meu carro já tá todo destruído, já tá todo destruído. Vai, 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 vai. Uhul! É, galerinha, de ré, ele não tem tanta força não, viu? Pra subir. Vamos sair fora aqui, senão ele vai acabar destruindo a gente. Vamos radicalizar mais uma vez. Uhul! Aê! Bom, vamos destruir esses carros agora, hein? Agora é a hora, agora é a hora. Tem três carros em perfeito estado ainda. Uhul! Ó, acabaram me atingindo aí, hein, galera? Bom, vamos lá, vamos lá, gente. Ó, tem um carro destruído já ali, hein? Já tem um carro fora, ó. Vamos ver se a gente consegue ficar até o final aí. Ó, dois carros já foram destruídos, hein? Só tem um meu e outro. Vamos subir no alambrado mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Uhul! Yes! Bom, galerinha, essa questão de subir no alambrado ainda é muito bom, porque... Meu carro, ele acaba... Está bem danificado já. Bom, vamos lá, vamos lá. Vamos enfrentar esse cara aí, ó. A gente vai conseguir, vai conseguir. Só resta esse carro verde, galerinha. Só que eu não estou conseguindo enxergar ele agora, hein? Vamos fazer a curva aqui. Ó, ele acabou me atingindo, mas eu ainda estou vivo, ainda estou vivo. Tem que ficar de frente para ele, ó. Vamos ver se ele conseguiu ganhar. Eu não estou conseguindo enxergar ele. Quem está vendo ele? Olha ele aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que pegar ele, ó. Agora, agora, agora. Vem, 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 vem. Vem. Ele está fugindo, está fugindo, está fugindo. É agora, é agora. Agora. Ah, galera, acabei passando, acabei passando. Agora vai, agora vai. Aê. Só que, galera, notem que eu acabei perdendo. O meu carro estava mais fraco. Mesmo eu tendo batido nele, hein? Bom, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, gostei muito desse jogo. Eu dei algumas vaciladas aí e acabei perdendo. Como já falei no vídeo anterior, o jogo tem 4.7 de avaliação. Foi baixado por mais 10 milhões de usuários. E é um jogo que eu considero bom. O gráfico dele também é maravilhoso. E não se esquece de deixar o seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal, que é o principal, para ajudar o canal. E a gente vai ter mais vídeos legais aí para a gente postar e comentar aqui. E pode fazer os seus comentários aí embaixo. E a gente vai estar melhorando o canal, beleza? Atualmente, nós temos 20 inscritos. E o nosso objetivo aí para essa semana é chegar em 30, beleza? Então, se inscreve aí e compartilha e indica para os seus amigos. Falou, galerinha, e até o próximo vídeo.